Olá! Mais um vídeo no canal! Do nada! Meu Deus! Do nada, parceiro! Ai, galera! Se arrume comigo para o show de hoje! Agora é exatamente... Todo mundo liga, tá? Para! Obrigada! E a gente vai aqui preparar os looks. Hoje é dia de show. Vou fazer um show, um evento privado. E vou me maquiar, me arrumar, vou levar vocês comigo. Olha o rosto! Fui bem premiada hoje. As espinhas estão a todo vapor. Mas é sobre isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Se vocês gostam de vídeos, se arrumam comigo, me avisem aqui nos comentários. Fala para mim que eu vou fazer mais vezes. Ela sempre aparece, né? Vocês sabem, né? Ah, então... Eu edito um vídeo. Ele é rápido, mas eu vou postar. Eu acho que hoje é ainda. O que é isso na sua nota? Pitalha. Olha o rosto. Você viu um look bem baixo? Ela já está escolhendo o meu look. Então, já deixa o like, se inscreve no canal. E vamos lá. Roda a vinheta. Vamos ver mais um vídeo do Noite Todo Dia. Mais outro dia. Mais outro dia. Lívia está se separando algumas opções. Ah, eu gostei, gente. Camiseta. De repente, até uma bota, hein, Lívia? Sei lá. Não. Calou, filha. Essa daí? É que você vai ver o quê? E vai ser num sítio, não é? Não. Uma casa. Um churrasco à tarde. Mas é uma casa em fazenda? É o quê? Não, é uma casa na cidade mesmo. Mas como assim? É uma casa normal. É uma casa. Não tem drama, não tem as coisas? Não, é uma casa. Tem uma área de festa. E na área de festa nós vamos tocar. Bota não, Lívia. Você vai sentir calante com esse? Então, não. Você deve pôr, hein? Cantor aqui você, meu filho. Só do miado, né? Não, só estou falando. Eu acho assim. Meu filme, Lívia. Então, tá bom. Tudo bem. Então, pode ser outra coisa. Mas desde que... Acho que sem salto, né? Bom, enquanto a Lívia está ali pensando no que eu vou vestir, eu vou começar a minha maquiagem. Você usa um item, né? Comecei, Galéobras. Sendo um primezinho pra tapar os buracos do asfalto da minha cara. Assim, de saúde. Ai, que raiva. Essas espinhas. Mas o dono da lancha, estou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Que eu não vou precisar colar cílio, porque eu estou de alongamento. Vanessa Beauty. Vanessa Medeiros. Desculpa. Mais outro pra Mzinho. Mais grosso pra tapar os buracos do asfalto. O que você usa por aqui? Não. Eu vou te falar a verdade. Eu estou com um pouco de preconceito com esse short aí, com essas franjas. Por quê? Não sei. Você faz show, amiga? Sei lá. Fiquei achando ele meio brega depois que eu comprei. Nossa, nada melhor. Agora eu estou com preconceito. Eu amo esse short. Eu acho que ele é um lugar da galerinha do YouTube. Nossa, ele é incrível. Como é que uma pessoa acha brega isso daqui, gente? Senhor. Essa em mim, eu usava fácil. Bem? Estou com preconceito com ele. Coloca uma pedidinha preta aqui. É bem rapariga. Adoro. Agora eu falo isso no vídeo que assiste. Então, bem rapariga. Não é pra mim. Não é pra mim. Sério? Estou fazendo o caso da salto, mas este salto... Não, não é que eu não quero. Fico com medo de... Vamos de joias. Olha o look. Eu não sei, não curti. Eu curti, mas não curti. Não sei. Não vou de salto não. Porque hoje o look, hoje o show, tem hora pra começar, não tem hora pra terminar. Joga cabelo. Cabelo maravilhoso. Ui, nossa. Tô tentando fazer a punga, né? Meu Deus. Jesus. Parecendo aqueles cabelos da Pantene, Maria da Rua Barbosa. Patroa dos cabelos, meu amor. Patroa dos cabelos. Agora eu vou encontrar uma outra pegadinha aqui. Bom, acho que eu vou assim mesmo, gente. Coloquei uma bota, ó. Será que vai se filmar com ele aqui? É isso. Queria mostrar no meu espelho, mas meu espelho tá pela hora da glória. Nem dá. Bora lá, turma. Saindo aqui pro nosso show, fiz minha fotinha. Partiu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixei todo o show aqui por causa de direito autoral das músicas. Mas é isso. E até o próximo vídeo do Night Todo Dia.